Olá pessoal, o meu nome é Emey Moreira e eu sou consultora de imigração aqui na Invisia Immigration. Nós vamos fazer hoje um vídeo bem legal. Nós vamos fazer, na verdade, um tutorial para te ensinar a pesquisar o salário médio da sua profissão aqui no Canadá. Então, vem comigo aqui para o computador que agora nós vamos começar o tutorial. Então, vamos lá. Vou começar aqui colocando o nome do JobBank no Google. Vamos abrir aqui o Website do JobBank. Então, vamos aqui no menu Website e tem várias categorias. Então, nós vamos fazer uma pesquisa pesquisa pela posição. Você poderia também fazer uma pesquisa pelo salário, mas eu gosto sempre de fazer pela posição. Então, vai abrir essa nova telinha aqui e aqui embaixo você pode até mudar. Se você decidir mudar a categoria, você pode vir aqui e escolher outra categoria pelo campo de estudo, pelas suas skills e knowledge. Enfim, vamos colocar pela Occupation. Vamos tentar fazer uma pesquisa para saber o salário médio de um engenheiro de software aqui no Canadá. O legal é que você pode escolher a cidade que você vai fazer essa pesquisa, porque, na verdade, o valor do salário médio, ele vai mudar de acordo com a cidade. Então, vamos começar com Vancouver. Então, vai abrir essa aba aqui do Explore Careers, o Job Marketer Report. E aqui, essa primeira parte de jobs, na verdade, são os job posts, ou seja, são os anúncios de trabalho, que vocês também vão poder conferir. Então, é bem legal. Vocês já podem, estando mesmo no Brasil, já podem dar uma olhadinha nos anúncios de trabalho e, quem sabe, até mesmo aplicar para essas posições. Então, aqui nós podemos ver todas as posições na Lower Mainland, que, no caso, seria Grande Vancouver. No caso, você poderia também restringir, aumentar, na verdade, ampliar essa procura para as posições na província de British Columbia ou até mesmo no Canadá em geral. Então, aqui, no caso, tem 328 posições para o Canadá, 184 para a BC e 96 posições aqui para a Grande Vancouver. Então, aqui, nessa primeira aba, são os anúncios pelo site do Job Bank. Então, a segunda aba é a aba que nos interessa, que vai mostrar o salário médio na província. Então, a primeira aba é sobre a Grande Vancouver. Então, nós podemos ver o salário no valor de 38 e 46, no caso, seria o salário médio para essa posição aqui. Se nós prosseguimos e ir para a próxima aba, ele vai mostrar a média salarial na província de British Columbia. E, se você continuar prosseguindo, vamos ter acesso à média, na verdade, nacional. Então, ele vai mostrar a média em cada província aqui do Canadá. Então, é bem legal essa aba, porque, às vezes, você está em dúvida em qual província vim aqui para o Canadá. Então, você faz essa pesquisa, entra no site de Job Bank, coloca a sua posição e você vai poder ter acesso à média salarial em todas as províncias do Canadá. Então, é super legal essa aba do Wages. Prosseguindo aqui para a aba do Outlook, é bem legal essa aba também, porque, na verdade, ela mostra uma projeção da carreira, no caso do Software Engineer, eles fazem um estudo nacional e fazem a projeção dessa carreira nos próximos dez anos. Então, aqui vocês vão poder ter acesso a toda essa informação que eles fazem da análise de mercado. A última aba é sobre educação e os requerimentos para a posição. posição. Então, aqui você vai ter acesso. Quais são os requerimentos para a posição na província que nós estamos tendo acesso ou também no Canadá. Então, nessa aba é que nós vamos poder saber se a sua ocupação, ela é regulamentada ou não aqui no Canadá. E, na verdade, eles mostram aqui, como vocês podem conferir, até mesmo a lista de todas as províncias e dizendo se a posição é reglamentada ou não em cada província. E também mostra, aqui mais abaixo, todos os programas educacionais que vocês podem ter acesso. E também as Essential Skills, que, no caso, seriam o que você precisa para poder exercer essa posição aqui. Então, esse site do JobBank, ele é super legal, é super informativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que realmente seja de um grande auxílio para todos vocês na hora de decidir qual província vocês irão escolher para vir aqui para o Canadá. Curta se você gostou, nos siga nas redes sociais e até a próxima!